Boa tarde, está no ar o TJ FACOP. A Oficina Cultural de Presidente Prudente lança no próximo ano um documentário sobre o grande teatrólogo prudentino Timonchenko Hebe. Com uma vida marcada por conflitos, Timó foi vítima de preconceito por causa da sua homossexualidade e faz da arte uma ferramenta de crítica social. Confira na reportagem de Samuel Lucas e Heitor Ferreira. Após três meses de trabalho, foi concluído um documentário sobre a vida de Timonchenko Hebe, dirigido por Paulo Brasil. O documentário é uma proposta que já nasce desde 2007, quando eu assumo a coordenação da regional aqui de Presidente Prudente, com o principal objetivo de ajudar a resgatar a vida e a obra do nosso patrono. Aqui em Presidente Prudente mesmo, nós conseguimos muito poucas referências e a maioria delas acabaram vindo de amigos e ex-profissionais, certo? Contemporâneos ao Timó de outras cidades, tanto de São Paulo, quanto de São José do Rio Preto, e outras cidades também do estado. Segundo o diretor, o lançamento do filme está previsto para abril de 2010. O ator prudentino Fernando Ávila interpretou uma das suas mais famosas obras, o famoso palhaço de Timó. Todo documentário é permeado por imagens desse palhaço maquiano, que sou eu, que é o contrário disso. É os dramas, vamos dizer assim, que o ator, os meus dramas de ator, de palhaço, enquanto me maquiando e pensando sobre a vida e refletindo, vamos dizer, por que eu estou fazendo isso. Um dos mais consagrados dramaturgos brasileiros é Prudentino, e pouca gente sabe disso. A questão do documentário é sempre importante. A gente vive num país um pouco sem memória, né? Então quando você vê uma equipe, pessoas se reúnem para resgatar a memória de alguém, e perpetuar essa memória dessa pessoa, seja num livro, numa reportagem, num documentário, é de muita importância. Porque se você perguntar para muita gente que faz teatro imprudente hoje, as pessoas não sabem quem foi o Timonchenko. Timonchenko Hebe era especialista na arte de escrever peças teatrais, porém, atuou como diretor apenas uma vez. Ele morreu em 1986, aos 43 anos, vítima de HIV. O TJ FACOP fica por aqui. Boa tarde.